De vista quero ver Ai, 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 ai Não deixo de pensar Não vejo o que me diz De verdade tu me gusta Todas tu me enlouquece Quando te tenho cerca Sei que a mim me tá vendo De verdade tu me gusta Todas tu me enlouquece Quando te tenho cerca Sei que a mim me tá vendo Rafael Cedes O original De vista quero ver Ai, 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 ai Não deixo de pensar Não vejo o que me diz De verdade tu me gusta Todas tu me enlouquece Rafael Cedes Rafael Cedes O original Não vejo o que me enlouquece 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 É verdade que me gusta, tudo que me enloquece Quando te tenho cerca, sei que a mim me está vendo É verdade que me gusta, tudo que me enloquece Quando te tenho cerca, sei que a mim me está vendo Rafael Cedes, o original Obrigado